Elaine vai ao mercado todos os dias. É só faltar alguma coisa em casa e lá está ela com o carrinho na mão. O problema é que nem sempre ela consegue se controlar e acaba levando para casa mais do que precisa. Preciso do pão, leite, aí eu já venho e compro uma carne, inclusive para amanhã, né, porque eu já vim. Então, normalmente, eu venho quase todo dia. Quando se trata de bens perecíveis, como fruta, verdura, produtos que estão em promoção, que já estão muito próximos ali de encerrar o seu ciclo de validade, esses estão em promoção. Se você comprar isso por um mês, eles vão perder validade. Então, quem vem semanalmente pode aproveitar essas promoções. Agora, na questão de produtos não perecíveis, o básico, o arroz, o feijão, o açúcar, o sal e outros produtos que não perdem, talvez seria mais interessante você fazer essa compra mensal. Elaine, você faz lista? Não, não faço não. Ali, você tem uma forma de se organizar, ajuda? Eu acredito pelo seguinte, quando você está andando no supermercado, tem uma opção muito grande, né, de consumo de variedade de produto, às vezes você não iria levar aquele produto, aí você vê, opa, está em promoção. E vai, mas atenção, porque a maioria do supermercado faz a isca, é um marketing. coloca cinco ou seis produtos em promoção para poder a pessoa que não estava, nem precisaria de comprar aquele produto e leva, né. Então, o barato vai tornar caro, porque vai perder, vai ter o desperdício. É, o supermercado tem muitas tentações e é preciso ficar atento para não cair nelas. Danilo, muitas vezes a gente vê um produto com preço bom e quer levar para casa, às vezes quer até estocar. Vale a pena estocar o produto? Quando o produto é perene, né, ele não é perecível, vale a pena na seguinte observação. Você, geralmente, tem aquelas promoções de supermercado que falam assim, ó, Se levar um, o preço é X, se levar três, tem um desconto Y. Então, você pode fazer essa escolha, você pode levar três. Eu não vou consumir um arroz durante um mês, mas eu vou consumir três durante três meses. Ele não vai perder. Então, é uma boa opção se você tem a condição financeira para comprar. Outra dica dos especialistas é não ir às compras com fome. O consumidor acaba gastando mais. Isso é um efeito psicológico, né. A barriga vazia, aí dá aquela ânsia, né, eu vou levar isso aqui para me comer ali, já. Aí começa, às vezes, a levar produto que não precisa e nem vai consumir tudo. E quem faz a festa no supermercado são as crianças, né, mas muitas vezes elas podem induzir a gente a gastar muito, não é mesmo? Isso acontece com você? Acontece muito. Pode olhar no carrinho. Tem miojo, iogurte, skinny. Elas perdem tudo? Perdem tudo. Danilo, como é que a gente faz? É, eu já falei, né, que existe ali uma controvérsia. Uns acham que é importante vir a criança para poder educá-la nos seus limites, né. Não, meu filho, você não pode, a mamãe não tem o dinheiro agora suficiente, leva só essa, não leva três, leva duas, leva uma. Então, para elas começarem a entender que nada, ou tudo pode, né, tudo tem limite, né. Então, é isso. Agora, do outro lado, para aquelas pessoas que têm um limite financeiro pequeno, que elas têm a preferência naqueles alimentos básicos necessários, então, a gente recomenda, deixa as criancinhas em casa, né, porque você sabe os gostos delas e vai saber o limite que você pode comprar. Porque elas não têm noção de preço. O que você está vendo aqui, ó, e olha aquilo que eu falei, geralmente as coisas de criança estão no alcance delas. Na hora de ir para os hortifrutis, a dica é comprar os produtos da época, que custam mais barato. Definir um limite máximo para o valor das compras também pode ser um bom negócio. Além disso, é importante saber o preço médio de cada produto que você compra com frequência, para, sim, saber identificar quando uma promoção vale ou não a pena. A palavra de ordem é organização. Você já tem uma noção de quando você vai consumir daquele bem, semanalmente ou mensalmente, e você só leva o estritamente necessário. E você, com a lista, em casa, com o raciocínio, né, com o limite do que você ganha, porque, infelizmente, nós estamos num país onde o nível de renda é muito baixo, então, a gente tem que saber fazer a escolha. Nada de supérfluo.